Para ter sucesso na execução, você precisa de estratégia e direção. Mas como conseguir isso na prática? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à lição prática de número 98. É isso mesmo, há 98 dias eu trago uma lição prática para você, todos os dias aqui. E isso vai acontecer durante um ano, 365 dias. E a nossa lição hoje fala da execução. A razão de existir da justiça. Por que eu insisto em falar que a execução é a razão de existir da justiça? Porque, meus queridos, quando o cliente te procura, vai até o seu escritório, o que ele quer, ao final das contas, é o dinheiro do bolso dele. Ele não quer que você entre com uma ação e que tenha uma sentença procedente. Só tem sentido o seu trabalho e o meu trabalho como juiz quando o cliente recebe o dinheiro na conta. E quem que faz isso? A execução. Você precisa entender de execução. Na teoria e na prática. Porque é só assim que você vai colocar o dinheiro no bolso do seu cliente e ele vai sair satisfeito. Mas o grande problema é que muita gente trata a execução como se fosse aí uma mera fase do processo. Acreditando que quando o processo chegar nessa fase, tudo vai se resolver. Vai pedir se esbajude. O juiz vai encontrar dinheiro na conta do devedor. Vai pedir renajude. O carro vai estar lá esperando para ser penhorado. Mas na prática, a gente sabe, não é isso que acontece. E é por isso que eu tenho insistido em dizer que você tem que ter uma estratégia. E essa estratégia sozinha também pode não ser suficiente. Porque além de ter uma estratégia, você precisa saber o momento correto de aplicar a cada ponto da sua estratégia. Já há alguns anos acompanhando advogados, eu entendi que eu poderia dar uma contribuição. Como juiz de direito, eu vejo o que funciona e o que não funciona nas execuções. E eu desenvolvi uma estratégia pegando tudo aquilo que dá certo, tirando tudo aquilo que dá errado. Uma coisa que eu posso te dizer. Se você acha que você vai ter sucesso na execução, simplesmente sabendo onde procurar bens do devedor, você está redondamente enganado. A maioria dos devedores que não querem pagar um crédito, qual que é a primeira atitude dele? Tirar tudo do nome. Então não adianta você conhecer 10, 15, 20, 100 mecanismos de busca de bens. Você não vai encontrar nada no nome do devedor. Por isso que em uma estratégia ideal, em uma estratégia certeira, você precisa saber o que fazer depois que você já não encontrou nada no nome do devedor. E é aí que entram as estratégias que eu tenho ensinado. Você precisa aprender a prevenir o calote. Você precisa aprender vários mecanismos de procura, de busca de bens. Mas o principal é você saber o que fazer para recuperar os bens desviados pelo devedor e para responsabilizar o patrimônio que está no nome de outras pessoas para o pagamento da dívida do seu devedor. É isso mesmo. A legislação, ela traz diversas hipóteses de recuperação de bens desviados e de responsabilização de bens que estão em nome de terceiro. Quantas e quantas vezes você já sofreu com um devedor que coloca tudo no nome de laranja? Um devedor que se desfaz de tudo já antevendo uma sentença de procedência de um pedido contra ele? Meu amigo, minha amiga, se você tem estratégia para tudo na vida e não tem estratégia na execução, você está fadado ao fracasso. Mas não se preocupe, você ainda vai ouvir muito falar do método PPCR, que é o mecanismo, a estratégia que eu criei para te ajudar a ter sucesso. Mas já te adianto, só o método não é suficiente. Você precisa do método e da direção. Por isso que eu criei diversos mapas para te indicar qual é o momento adequado para você aplicar determinadas medidas de prevenção, determinadas medidas de busca de bens, determinadas medidas de recuperação. Porque muitas vezes você até conhece a ferramenta criada na lei, mas você não sabe o momento de usar. Por exemplo, você sabe que a lei prevê a ação pauliana para você anular fraude contra credores. Mas quando que você usa isso? É antes de iniciar a execução? É depois que você iniciou e não encontrou patrimônio nenhum no nome do devedor? Qual é o momento ideal para aplicar essa ferramenta de recuperação? Por isso que eu insisto, além de uma estratégia, você precisa de um guia, de um mapa. E sabe como é que você consegue tudo isso? É só me acompanhar. Devagarzinho, eu vou te dando detalhes da estratégia e vou te dando detalhes dessa direção. Fica comigo, que junto nós vamos mais longe e vamos entregar para o seu cliente aquilo que ele realmente merece, que é o dinheiro no bolso. Um grande abraço e até a nossa próxima lição.